O município de Espinho está a realizar obras de reparação das pérgolas na Rua 2. A obra teve início no dia 6 de novembro, com o objetivo de reparar as estruturas metálicas existentes, que se encontravam em mau estado de deterioração, devido à proximidade do mar. Tornou-se necessário proceder ao corte de circulação de trânsito e à proibição de estacionamento de viaturas na Rua 2, em frente à obra, na primeira pérgola, a norte. A autarquia informa ainda que durante a intervenção está assegurada a abertura e fecho da via para cargas e descargas nos restaurantes e espaços comerciais existentes na zona. A Câmara Municipal de Espinho pede a compreensão e colaboração de todos os munícipes e utentes da via, lamentando os eventuais transtornos causados pela obra, que visa melhorar as condições de segurança e conforto dos cidadãos. A Câmara Municipal de Espinho A Câmara Municipal de Espinho A Câmara Municipal de Espinho A Câmara Municipal de Espinho